Leonardo, bom toque, bom toque, para o Christian, bateu para o gol! Christian, batendo da entrada da área, o Christian sempre foi o jogador de um chute forte, de um chute preciso, Christian arriscando da entrada da área, gol do Flamengo! 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético, Paulo César Basconcelos. É assim que poderia sair o gol, a falha da equipe adversária, um chute de fora da área, o campo está molhado, está escorregadinho. O Flamengo é uma equipe que sofre com a falta de criatividade do seu meio de campo, que tem nos seus laterais a melhor alternativa, mas o Christian bate muito bem na bola. Vejam aí, o chute é praticamente indefensável, mas fico também com a sensação de que o jumento é louco que está atrasando. Christian, desde a tatuagem, soca o peito, vibra! Aino Souza, dentro da área, foi puxando, trabalhando a jogada, pedindo a presença de alguém, fez o toque atrás com o Juan. Está trabalhando com a perna direita o Juan. Agora sim, ele vai para o lance individual, conseguiu afastar primeiro ali a zaga do Vasco, Eduardo Luiz acompanhando também a jogada. Juan, tabela jogada com o Christian. Pode bater para o gol, ele bate forte, bateu forte, agora sim! Gol! Laço do Flamengo! Christian! Pegou na veia para fazer o terceiro gol do Flamengo no Maraquinã, Júlio. É um chutaço mesmo, né? Não deu nem para o Thiago ir na bola, tamanho até aí, agora a gente vai ver, ó, tamanho foi a força, tá vendo? Primeiro gol do Christian no Campeonato Brasileiro, que gol, hein? Que pintura o gol do Christian! A bola nem girou, Júlio. Ela saiu, como a gente chama, né, de serpente, né? Ela vai mudando a trajetória o tempo todo com uma força impressionante. É a piena que vem... É... Adaptador de Pedro파iro... Compação Brasileiro... Essa... Se a Calle... Essa... Eu sei o número dois em que está... Eu sei o que é do science... Ui... Eu sei o Twin... É... Obrigado.